O programa João Moura de Solidar aqui da nossa televisão TV PNP, hoje fazendo a cobertura do prêmio da pequena microempresa do Banco do Nordeste e da região do Agreste, no segmento serviço, são homenageados, são contemplados com esse prêmio, os jovens empreendedores Mário e Nathalie. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Nathalie? Fala um pouco para vocês como é receber esse prêmio, como é contemplar-se com a premiação do Banco do Nordeste. Para nós é um grande orgulho, até mesmo por ter começado a empresa tão pequena e hoje a gente chegou a uma estrutura grandiosa e com certeza com a colaboração do Banco do Nordeste. Se não fosse ele, não estaríamos aqui. Mas Mari, vocês estão na região do Agreste, em várias cidades, né? Onde se encontram as clínicas de vocês? Primeiro foi a NathClean, que a gente começou em Dores, Nossa Senhora das Dores, e depois a gente abriu outra rede, que chama Soliclin, em Ribeirópolis, Carira, Freipaulo e Itabaiana. E daí a gente está expandindo por a região do Agreste, que eu percebi que tinha uma carência muito grande na área de clínica médica. Na área de saúde, enfim, eu acho que todo o Brasil sente isso. Mas qual, de fato, o segmento, o que vocês atuam, que serviço vocês prestam à sociedade do Agreste? Nós oferecemos uma gama de especialidades médicas em consultas e uma vasta extensão em exames especializados, laboratoriais e também especializados, ultrassonografia, eletro, ECG, enfim, todos os exames de imagem. E qual é o horário de funcionamento? Você sabe que a partir de hoje a Soliclin e a NathClean vai estar no mundo inteiro, vai estar em tudo o Agreste, vai estar em tudo o Sergipe. E, vamos dizer assim, cidades que ainda não têm a clínica de vocês, mas têm a carência. Como fazer? Precisa agendar? Como fazer isso para o nosso telespectador que está agora nos vendo? Nós nos disponibilizamos de sites, Facebook, Instagram e temos a divulgação de EFMs e nas redes sociais, tudo, tem telefones, eles, pacientes, agenda, consulta, a gente marca o horário e o dia exato para eles poderem ser... Então, também tem esse cuidado de ter hora marcada na clínica de vocês. E qual o telefone que alguém queira, a partir de então, fazer esse contato? São vários, cada clínica possui um ou dois telefones. Então, já está aí nos nossos caracteres os telefones e os contatos da NathClean e Soliclin. Eu quero, então, em nome da TV APRP e do nosso programa, parabenizá-la a vocês e que sejam exemplo para outros jovens empreenderem em seguimento, em prestação de serviço de melhoria da nossa sociedade, né? Sim, nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigado a vocês, Mário. Então, é assim, Programa Arte Solidária com você, mostrando o que há de melhor na nossa sociedade e no nosso querido e grande estado de Sergipe. Na região agressiva de Sergipe, consultas e exames laboratoriais é na Soliclin e NathClean. Saúde para toda a família. Nosso programa, claro, viemos aqui na premiação da micro e pequena empresa, uma iniciativa do Banco do Nordeste. Então, vamos conversar um pouco com o Salmino, que é o superintendente aqui, Sergipe, do Banco do Nordeste. Tudo bem, Salmino? Tudo bom. Prazer. Prazer nosso. Fala um pouco desse prêmio, da importância desse prêmio na visão do Banco do Nordeste. É uma forma do Banco do Nordeste de reconhecer alguns empreendimentos que foram financiados pelo banco e estes empreendimentos alavancaram o atendimento para as demandas que a população apresentou e são casos de sucesso. E é isso que o banco quer, através do seu crédito e funcionar o desenvolvimento das atividades desses empresários de menor porte. Quais foram os segmentos, Salmino, que o banco disponibiliza para a sociedade em Sergipe? São todos os setores. Então, aqui nós vamos ter empreendedores, setor de serviços, na área de saúde, setor comercial, setor industrial. Então, nós sempre buscamos selecionar para mostrar a amplitude de atuação do Banco do Nordeste e, de forma especial, do segmento de micro e pequena empresa. Que, na verdade, é uma das carteiras mais entusiasmadas, vamos assim chamar, do Banco do Nordeste, isso? É uma das prioridades do banco. É prioridade apoiar de forma mais rápida, de forma diferenciada, o setor de micro e pequena empresa. Agradecemos e parabéns. Obrigado. Este evento reforça o posicionamento do nosso banco, que tem atuado de forma firme, com apoio ao segmento, o qual é composto por clientes com faturamento anual de até 3 bilhões e 600 mil reais. Registramos as presenças e convidamos para concorrer à mesa o Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, o senhor Salmino Nascimento. O gerente executivo do Ambiente de Negócios com micro e pequenas empresas do Banco do Nordeste, o senhor José Maurício de Souza Filho. O Superintendente do Instituto Eurvaldo Lodi, representando a Federação das Indústrias do Estado do Estado de Segílio, o senhor Rodrigo Rocha. O diretor da Câmara de Dirigentes Logistas de Aracaju, o senhor Igor Schuster. O analista técnico do SEBRAE, representando o diretor do SEBRAE, Marcelo Faria Farreto, Marques Prado Amado. E o diretor de Empreendedorismo da Fundate, representando a Presidente da Fundate, Cláudia Guerra. E a senhora Nathalie Borges Garcia Bezer, representantes da empresa, para receberem o troféu das mãos do senhor José Maurício, gerente executivo do Ambiente de Negócios com micro e pequenas empresas do Banco do Nordeste. Com a palavra, os empresários da Clínica Nath Clínica. Bom dia a todos, eu sempre gosto de agradecer comigo a Deus por esse momento e agradecer a presidência de vocês. Agradecer também a Isaías e a Laufan, a Laufan que está lá, mas a Isaías desde o início, o sangue de história, a Nathalie, agradecer a Nathalie também, minha sócia, a Adriana ali presente também, que cumpriu o mundo de história também. Obrigado, Adriana, também pela presença. E o Banco do Nordeste, que como a Nathalie falou na filmagem, lá, que a gente sempre teve retorno com os empréstimos do Banco do Nordeste. Não tenho dúvidas, sempre aconselho. Até eu falei na hora da entrevista lá, falei para o Daniel, ele disse que sempre eu ligava aos meus amigos empresários e sempre é a minha taxa que existe hoje no mercado. Inclusive, o valor foi, e até abaixo da inflação, e isso é verdade, realmente. E, mais uma vez, agradecer a Deus e ao Banco do Nordeste. Obrigado. 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 Obrigado.